Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além, mais este e aquele, o outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém, recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender, é mal, é bem, quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira porque mente, há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar, e se um dia é de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar.